...a região e os hotéis que estão afirmando os casos positivos, são condições em casa. É assim todos os dias, após o pequeno almoço, a dança, ginástica e legenda. Algum valor, o que será, 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 o que será. São atividades realizadas para as pessoas em insulina social em hotéis de maneira...